Olá, interrompemos a programação e agora vamos voltar ao vivo a vitória da conquista na Bahia. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da inauguração de 1740 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe a cerimônia. 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 A nossa querida presidenta Dilma Rousseff, nosso governador Jacques Wagner, o ministro dos transportes, César Borges, o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, a ministra das comunicações, Helena Chagas, Acompanhe a cerimônia. 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 E esses compromissos foram assumidos também pela Caixa Econômica Federal. No repasse e na fiscalização das obras foram assumidos esses compromissos pelas empresas construtores e pelas prefeituras. O nosso compromisso de autorizar onde deve e onde não deve ser construído um novo conjunto habitacional para que a cidade possa crescer disciplinadamente, humanamente, com respeito às pessoas onde vão morar. E, por fim, a responsabilidade de cada homem, de cada mulher, de cada jovem que vem morar nesse condomínio, a responsabilidade de transformar essa reunião de famílias em uma comunidade. Porque hoje vocês são famílias que vêm de origem diferentes, de pontos diferentes e aqui vão ter a oportunidade de socializando problemas, de discutindo, formar uma comunidade de verdade, participando do Conselho da Comunidade, do Conselho do Orçamento Participativo, do Conselho Local de Saúde, do Conselho da Associação de Moradores, é assim que se constrói uma comunidade digna e digna dos sonhos de vocês. Concluo dizendo que, na minha infância, os nossos avós ensinavam, até em forma de verso, que boa arrumaria faz em quem sua casa está em paz. Neste tempo, neste tempo de minha casa, minha vida, a exigência é maior. Para estar em paz em sua casa, que todo mundo merece, é necessário participar, participar da vida da comunidade. Ir para os conselhos e discutir o problema da violência, do transporte, da iluminação, da educação, da saúde, porque é muito fácil apontar defeitos. O importante é construir soluções e construir de forma coletiva. Quero finalmente agradecer a nossa presidenta, esta mulher extraordinária, que está mostrando a que veio e dizer que o Brasil precisa dela por muitos e muitos anos. Vitória da conquista em todo o Brasil. Viva a nossa presidenta, viva o nosso governador Jacques Wagner. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para uso da palavra, o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor governador Jacques Wagner. Cumprimentar meus colegas ministros, nosso ministro baiano, César Borges, ministro dos Transportes, a ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. Gostaria de saudar nosso prefeito, que acabou de nos brindar com sua palavra, o prefeito Guilherme Menezes, prefeito desta cidade. Cumprimentar o deputado federal, Valdemar Pereira, nosso companheiro, presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, a Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação. Na pessoa do vereador Fernando Vasconcelos, presidente da Câmara, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar o Ideuzito Souza Rocha, representante da coordenação dos movimentos de associação dos moradores. A senhora Diomar Judite do Carmo, beneficiário do residencial IP, em nome de quem eu cumprimento todos os beneficiários. E cumprimentar também o senhor Luiz Carlos Sampaio do Carvalho, presidente da Cubo Engenharia, responsável por esse empreendimento. E também o Carlos Henrique Oliveira Passos, vice-presidente do Sinduscom da Bahia. Nós estamos vivendo um momento muito importante no país. Esse momento, eu diria que ele é simbolizado de forma muito marcante pelo programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida tem a característica de realizar o sonho da casa própria, mas também gerando oportunidades, gerando emprego, gerando renda e mudando, como disse aqui o nosso prefeito Guilherme, mudando a condição dos cidadãos brasileiros de poderem ter uma casa para chamar de sua e poder cumprir aquilo de estar em casa e cumprir a boa romaria. Então, eu queria dizer que esse programa, ele já investiu no país quase 190 bilhões de reais mudando a vida dos brasileiros. Aqui na Bahia, governador, fruto dessa parceria entre o governo do Estado, entre as prefeituras, nós já avançamos com mais de 223 mil casas contratadas no Minha Casa Minha Vida. Aqui, em Vitória da Conquista, nós já avançamos com mais de 2 mil unidades e só nesse empreendimento são 1.740 mil unidades, são 100 milhões de reais investidos nesse empreendimento em sua totalidade, mudando realmente, dando um novo patamar de cidadania nesse país. Por isso, presidenta, que esse programa, que tem cuidado mais das pessoas que precisam, tem incomodado tanto algumas pessoas nesse país. Por isso que esse programa, que é um programa tão grande, tão representativo, tem muita gente por aí insatisfeita, porque tem gente que não quer ver essa realidade mudar, governador. Tem gente que prefere ter o status quo da mesma forma. E são essas pessoas que ficam atirando pedras nesse programa. Mas, bem, é com essas pedras que se atiram que nós estamos construindo e melhorando mais ainda esse programa. Parabéns, Vitória da Conquista. Parabéns, a Bahia. Vamos em frente no Minha Casa Minha Vida. Senhoras e senhores, neste momento, procederemos à entrega simbólica do cartão Minha Casa Melhor e de chaves de 5 unidades habitacionais a moradores dos residenciais Acácia, IP, Jequitibá e Pau Brasil, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida 2. Convidamos a senhora Isabel Inocencio de Jesus e Família a receber o cartão e a chave das mãos do prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme Menezes. Aplausos 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 Obrigado. Essa é a cerimônia de inauguração de 1.740 moradias do programa Minha Casa Minha Vida 2, em vitória da conquista na Bahia. São entregues os residenciais de Iquitibá, IP, Pau Brasil e Acácia. Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, o cartão e a chave da sua residência. Aplausos Esses apartamentos que estão sendo entregues nesta cerimônia têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Cerca de 7 mil pessoas são beneficiadas com essa entrega. Aplausos Convidamos a senhora Diomar Judite do Carmo e família a receber o cartão e a chave das mãos do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Aplausos 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 Convidamos a senhora Elvira de Oliveira Freitas e família a receberem o cartão e a chave das mãos do governador da Bahia, Jax Wagner. A senhora Elvira é a moradora mais antiga aqui do residencial. A senhora Elvira é a moradora mais antiga aqui do residencial. Mais uma beneficiada do programa Bolsa Família recebe as chaves de seu apartamento. Nesta solenidade são entregues 1.740 casas do programa Minha Casa Minha Vida 2. Segundo a Caixa Econômica Federal, até o fim deste ano serão 3 milhões de unidades habitacionais contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Cerca de 1 milhão e 500 mil unidades já foram concluídas e 1 milhão e 300 mil entregues pelo programa. O programa Minha Casa Minha Vida tem a meta de reduzir o déficit habitacional no país. Essas unidades habitacionais que estão sendo entregues nesta cerimônia são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.395. E convidamos a senhora Ana dos Santos para receber o cartão Minha Casa Melhor e a chave de sua unidade habitacional nas mãos da Presidência da República, Dilma Rousseff. Aplausos 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 Você acompanha a entrega de chaves dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. São 1.740 unidades entregues nesta solenidade em Vitória da Conquista na Bahia. Neste momento, mais uma moradora recebe a chave das mãos da Presidenta Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, ouviremos as palavras do senhor Ideusito Souza Rocha, representante da coordenação do Movimento Unificado das Associações dos Moradores. Aplausos Eu saúdo aqui com muita alegria, neste momento, muita felicidade, a nossa Presidenta Dilma, em primeiro lugar. E gostaria que nós fizéssemos um gesto, porque isso é um marco histórico na nossa cidade. Primeira vez temos uma Presidente Mulher na nossa cidade. Vamos levantar a mão como um gesto de saudação à nossa Presidente Dilma. É um marco, está na história de Vitória da Conquista. Saúdo nosso prefeito Guilherme Menezes, também esse prefeito aguerrido, esse prefeito exemplo para o nosso Brasil, que tem lutado por isso que estamos aqui hoje. Saúdo os nossos queridos movimentos sociais aqui presentes, todos os movimentos, de modo específico, todos. E dizendo que é esta luta, é esta junção que faz com que essa parceria seja concretizada, movimento social, governo federal, governo do Estado. Saúdo também o nosso governador Jacques Wagner, aqui presente, e assim, saúdo todos os demais. Nesta alegria, nesta felicidade de estarmos aqui hoje, é que a gente tem que trazer toda uma memória do nosso passado. A nossa cidade, o nosso país foi construído ao longo de décadas, deixando de lado os pobres e, de outro lado, os mais abonados. Mas, por isso, que nós temos um governo fruto de luta social, dos movimentos sociais, e essa parceria tão bem-vinda, tão bem construída, com a presença hoje da nossa grande líder, a presidenta Dilma Rousseff, que hoje abre um canal de diálogo com os nossos movimentos, com as associações, através das conferências, conferência da cidade, dos conselhos no país, que nós estamos, graças a Deus, enfrentando esse problema de concentração de renda, onde a cidade, de um lado, o lado nobre, e, de outro lado, o lado dos mais pobres. E é preciso entender que a cidade é de todos, feita para todos, sem distinção de raça, de cor, de sexo. E, por isso, é que nós temos que fortalecer e reconhecer a importância dos nossos movimentos sociais, as associações de moradores, os movimentos LGBT, a juventude, e assim sucessivamente. Todo o nosso povo, na luta pela igualdade social. Então, saúdo e deixo aqui os nossos agradecimentos por esse belo programa, por a entrega dessas casas ao nosso povo aqui, como todos nós somos testemunhas disso. Viva os movimentos sociais! Viva a nossa presidente Dilma Rousseff! Viva o nosso governo Jacques Wagner! Viva o prefeito Guilherme! Viva todas as comitivas presentes! Vamos à luta, construir a nossa luta, que a luta é feita por todos. Fica aqui os nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, fora uso da palavra, o governador da Bahia, Jacques Wagner. Bom dia, gente! A presidenta está aqui, pelo amor de Deus. Bom dia! Parece que está triste que vai ganhar casa, é? Bom, gente, eu queria dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui em Vitória da Conquista. Dessa vez, a alegria é muito maior por estar aqui ao lado da nossa queridíssima presidenta Dilma Rousseff e, principalmente, para mais uma entrega do Minha Casa Minha Vida, que é, eu já disse aqui em outras oportunidades, um programa que toca fundo o coração da presidenta, o meu, de Guilherme. Eu acho que de todo mundo, porque todo mundo sabe que ter seu próprio ninho, a sua própria casa é a condição primeira para a gente ter cidadania e dignidade. Então, eu queria, presidenta, mais uma vez lhe dar as boas-vindas, lhe agradecer o tanto que você vem fazendo pelo Brasil e pela Bahia. E eu tenho certeza que até 2014 você vai fazer muito mais e tenho certeza que você vai fazer muito mais depois também. Cumprimentar os ministros Aguinaldo Ribeiro, das Cidades, o ministro César Borges, dos Transportes, a ministra Helena Chagas, da Comunicação Social. Cumprimentar o nosso querido prefeito, Guilherme Menezes, em mais um mandato seu, fazendo mais e melhor pelo povo de conquista, com muita sinceridade, com seu jeito extremamente comprometido, com o povo mais humilde da nossa cidade e fazendo conquista cada vez melhor. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela liderança. Parabéns, cumprimentar também a primeira-dama, Josete, cumprimentar o vice-prefeito, Joás Meira, cumprimentar o vereador Fernando Jacaré, presidente da Câmara, e todos os vereadores, vereadores de conquista da região. Cumprimentar todos os nossos prefeitos e prefeitas, estou vendo aqui, presidenta, está cheio de prefeito. E eu brinco com eles que quando eles vêm para a festa, vêm prestigiar, mas vêm para depois cobrar também. Cadê o meu? Eu estou entregando aqui, quando eu desço, eles dizem, cadê da minha cidade? Aí fica todo mundo de olho, gordo, mas é bom a presença de vocês. Cumprimentar a nossa secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, nosso querido Jorge Hereda, presidente da Caixa, Zé Ronaldo, superintendente da Caixa Econômica e toda a sua equipe. Queria cumprimentar os dois empresários, o Carlos Henrique, dá uma levantadinha aí, o Carlos Henrique e o Luiz Carlos Carvalho. Por que que eu estou dizendo? É evidente que a empresa tem que trabalhar para ganhar seu dinheiro, mas tem gente que ganha o dinheiro e não faz bem feito. E tem gente que ganha seu dinheiro, mas entrega o serviço bem feito. E nós fomos olhar duas, três apartamentos aqui e parabéns pelo carinho, pelo capricho, porque às vezes com o mesmo dinheiro, um detalhe a mais faz a diferença. E eu acho que quando a gente está fazendo um programa que movimentou a construção civil do país, acho que como nunca antes se construiu tanto nesse país, é óbvio que a gente tem que ganhar o seu, mas também tem que dar sua contribuição como cidadão, caprichando mais, entregando uma moradia, porque ali vai morar uma família baiana, uma família de vitória da conquista. Cumprimentar o nosso ideuzito e todo o pessoal dos movimentos sociais aqui de conquista da região, a Eleonora, superintendente de habitação do nosso governo, o nosso deputado federal, Valdemar Pereira, que está aqui conosco, os deputados estaduais Zé Raimundo, ex-prefeito também de conquista, Fabrício Falcão, Marcelino Galo. Cumprimentar todas as famílias beneficiadas aqui com esse programa, todos os secretários municipais de Guilherme. E aqui, presidente, eu vou fazer rapidamente a conversa que eu faço com quem recebe essa casa no Minha Casa e Minha Vida. Então, eu quero primeiro pedir o seguinte, levanta o braço, quem vai receber casa e mora de aluguel atualmente? Quem mora de aluguel, faz assim com o dedo, paga quanto de aluguel? R$ 100, R$ 200, R$ 300? R$ 300? R$ 300? Então, repare, vocês hoje pagam aluguel de R$ 100, R$ 150, R$ 200, R$ 300 para alguma coisa que nunca vai ser sua. A partir de hoje, você vai começar a pagar entre R$ 25 e R$ 80, é isso? Entre R$ 25 e R$ 80 para uma coisa que vai ser sua. Então, veja a diferença. Quem pagava R$ 300 vai economizar mais de R$ 200. Então, o primeiro pedido que eu faço ao pessoal que vai receber casa, pagar em dia. Esse dinheiro é sagrado. Porque, assim como vocês estão recebendo a casa, e a Bahia bateu todos os recordes de Minha Casa e Minha Vida, tem uma fila grande de baianos aqui em Conquista, em outras cidades, querendo receber. Então, o pedido número um em meu nome, em nome da presidenta, é que nós temos que pagar em dia. Porque o aluguel você paga em dia, senão o cara bate na sua porta e manda você sair. Aqui você tem que pagar a caixa, mas tem que pagar em dia, porque na hora que você for pagar, você diz assim, que Deus benza que uma outra família receba a casa, como eu recebi. Então, a primeira coisa é pagar em dia. Segunda coisa, isso aqui é um programa social, feito por decisão da Dilma, com dinheiro do povo brasileiro, através da Caixa Econômica. Eu vou explicar rapidinho para vocês. Entre R$ 25 e R$ 80, a média que vocês vão pagar é R$ 50. Vamos fazer a conta comigo. R$ 50 por mês, vezes 12 meses de um ano, dá quanto? R$ 600. R$ 600 vezes 10 anos, que é o tempo de pagamento, R$ 6 mil. Agora me pergunto, governador, e essa casa custou R$ 6 mil? Não, é claro que não custou R$ 6 mil, custou quanto, Hereda? R$ 6 mil. Aí você me perguntou, governador, como é que fecha a conta? Eu vou pagar R$ 6 mil, e custou R$ 61. Quem é que botou os R$ 55 que está faltando? Quem botou foi a decisão da Dilma, através da Caixa, com dinheiro que não é dela, o dinheiro que é nosso, do povo brasileiro, através de imposto. Então, eu quero dizer que essa casa é para quem precisa, não é para esperto. Porque tem alguns espertos que entram no cadastro, depois pegam a casa para passar adiante com o contrato de gaveta. Então, deixa eu deixar bem claro para vocês. Durante 10 anos, não pode fazer negócio com a casa. Tem que pagar para receber a escritura definitiva. E quero deixar bem claro, tanto faz se é pobre ou rico. Andou fora da linha, vai cair no cacete. Então, se a Caixa ficar sabendo, se eu ficar sabendo, de gente que está pegando essa casa para comerciar, para botar um trocado no bolso, a gente bota a Federal, toma a casa de quem comprou, pede o dinheiro de quem vendeu, e vamos entregar para quem precisa realmente da casa. Está certo? Terceiro pedido meu. O pessoal que tem mais condição, quando vai morar no edifício, faz o condomínio, abre uma conta no banco, e todo mês, cada pessoa paga um tanto, para poder pagar a luz, para poder apagar a água, para se queimar uma lâmpada, trocar, para no final do ano, enfeitar o prédio para o Natal. Então, vamos para fazer direito, porque eu não vou morar aqui. A Dilma não vai morar aqui, o Guilherme não vai morar aqui, quem vai morar aqui são vocês. São 1.740. Da outra vez que eu estive aqui, foi 1.100. Então, como vocês estão economizando o dinheiro do aluguel, porque o que vocês vão pagar é muito menos, não custa tirar um representante ou dois, de preferência mulher, que mulher é mais cuidadosa com a casa do que homem. Tira um ou duas, de cada conjunto, organiza o condomínio, a caixa ajuda vocês, o Guilherme ajuda vocês, vocês abram a conta na caixa econômica, com o nome, condomínio fulano de tal, vamos lá que a gente bote 10 reais por mês, não é muito, é duas cervejas, você bota 10 reais de condomínio, se é 1.740 casa, 10 reais por mês vai dar 17 mil por mês, no final do ano vai dar mais de 200 mil reais, o que a gente pode fazer com isso? Reúne o conselho aqui dos moradores, manda plantar uma árvore que está sem árvore aqui, manda trocar uma lâmpada, faz um festival de dança, ou de que for, para os meninos brincar, organiza um dominó, chegar no Natal nós vamos poder enfeitar a casa, ou seja, vamos fazer para que isso aqui seja para sempre, bonito como ele está sendo entregue novo, se não fizer assim vai se culhambar, daqui a dois anos eu passo aqui, tem vidro quebrado, lâmpada queimada, coisa que está faltando, então, vou repetir meus três pedidos, primeiro, pagar em dia, porque tem gente na fila esperando a mesma chance que você, segundo, não pode fazer comércio disso aqui, que isso aqui é um programa social, depois de dez anos a casa é sua, aí você pode dar para um parente, vender o que quiser, e terceiro, organizar para que o condomínio fique uma beleza, está certo? Para que a gente possa melhorar, e eu vou me comprometer assim, se vocês organizarem o condomínio, vamos marcar daqui a um ano, Guilherme me avisa, vocês botam aqui um dominó, e uma feijoada, e eu me comprometo a vir comer a feijoada aqui, está comprometido? Valeu, que Deus abençoe a todos, parabéns, obrigado Dilma, por mais essas casas de dignidade, para o nosso povo de vitória da conquista. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a presidenta da república, o governador da Bahia, o ministro das cidades, o prefeito de vitória da conquista, e o presidente da caixa, a de cerrar e placa alusiva, a entrega dos empreendimentos residenciais, a Cássia, IP, Jequitibá e Pau Brasil, obras integrantes do programa, Minha Casa Minha Vida 2. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da república, Dilma Rousseff. O Hereda, presidente da caixa, vai contratar o governador, Jacques Wagner, para em todas as, os lançamentos do Minha Casa Minha Vida, falar tão bem, sobre o cuidado que a gente tem, de ter com os apartamentos. Então, o governador, esteja contratado pelo Hereda. Bom, eu vou iniciar cumprimentando a Ana dos Santos, a moradora na unidade habitacional da casa que eu visitei, e também a dona Elvira. E, por meio das duas, eu quero cumprimentar cada uma das moradores, das moradoras, dos moradores e das crianças que vão residir aqui, nesses residenciais em Vitória da Conquista. E eu cumprimento com muito carinho, porque eu sei que é um momento especial quando a pessoa chega na sua própria casa. A alegria da dona Elvira e de todas as pessoas que me disseram aqui, olha, eu vivi de aluguel durante 40 anos. 40 anos eu vivi de aluguel e não via a hora de ter um lugar para me morar. Essa alegria é a que nós, hoje, compartilhamos aqui entre nós. Queria também cumprimentar o nosso querido governador Jacques Wagner. Cumprimentar os ministros Agnaldo Ribeiro das Cidades, César Borges e Helena Chagas. O César Borges é nosso ministro baiano, como vocês sabem, dos transportes. Queria cumprimentar o Guilherme Menezes, esse prefeito que nos recebe hoje aqui com tanto carinho, esse prefeito que é um grande parceiro junto com o governador Jacques Wagner em todos os programas do governo federal. Queria também cumprimentar a primeira-dama, a Josete. Cumprimentar o deputado federal, Valdenor Pereira. Cumprimentar o presidente da Caixa Econômica Federal, que é a pessoa responsável por essa, pela execução do Minha Casa Minha Vida. Cumprimentar a Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães. Cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o Fernando Jacaré. Cumprimentar o senhor Luiz Carlos do Sampaio de Carvalho, o empresário diretor da Cubo Engenharia Limitada, que é o empresário responsável pela obra. E cumprimentar também o outro empresário, diretor da Gráfico Empreendimentos, que é o Carlos Henrique Passos. Um cumprimento especial e muito caloroso para o Ideuzito Rocha, presidente e, aliás, representante da coordenação do Movimento Unificado da Associação dos Moradores. Quero saudar os agricultores assentados da reforma agrária, dos movimentos, dos trabalhadores rurais sem terra de vitória da conquista. Cumprimentar também os jornalistas, as jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Eu quero dizer para vocês que eu, como presidenta, estou muito feliz de estar aqui em Vitória da Conquista. Sempre que eu olho para o nome Vitória da Conquista, eu acredito que as pessoas que nascem aqui, que moram aqui, são pessoas que têm uma grande vantagem na vida. Uma cidade com esse nome, um nome para cima, Vitória e Conquista. São dois nomes muito fortes, dois nomes que devem inspirar o Brasil, porque têm uma imensa vontade de conquistar e de ser vitorioso. É o que o Brasil precisa. O Brasil precisa desse espírito de vitória e não aquele espírito de derrota ou aquele espírito que olha para o copo e fica discutindo se ele está meio cheio ou meio vazio. Então, eu primeiro começo saudando esse nome, Vitória da Conquista, como sendo um exemplo para o Brasil. As pessoas que começaram aqui olharam e disseram, olha, nós vamos conquistar, olha, nós vamos ser vitoriosos. e eu queria dizer para vocês que também eu me emociono muito quando se trata do lançamento do Minha Casa, Minha Vida. O Minha Casa, Minha Vida é o primeiro programa de grande envergadura, um imenso programa na área da construção de moradias para as pessoas que mais precisam no Brasil. aquelas que vivem de aluguel, aquelas que são obrigadas a viver com as suas famílias e compartilhar espaços bem reduzidos, aquelas que não têm um cantinho de seu. Um país como o nosso tem de perceber que nós podemos e devemos governar para todos quando somos eleitos presidentes, mas temos de olhar primeiro para aqueles que mais precisam. E olhar para os que mais precisam é perceber que não tinham onde morar. E ter um cantinho de seu é algo precioso. quem de nós não quer a segurança de ter uma casa sua onde você crie seus filhos, receba seus amigos, estabeleça suas relações afetivas, tenha vizinhos. E como disse uma moradora para quem eu entreguei a chave, ela me disse uma coisa muito forte, agora eu tenho um endereço. Eu tenho um endereço. Isso é um valor que constrói um país, que fortalece uma nação. Quando a gente fala em segurança, a primeira segurança básica de cada um de nós é se proteger, é ter onde morar, é saber que ali é o seu lugar, o seu lugar de descanso, de recomposição das suas forças, o lugar para onde e a partir de onde você enfrenta o mundo. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. e digo para cada um dos moradores meus parabéns, meus parabéns. Essa casa é um novo começo, essa moradia é um novo começo para cada uma das famílias e, principalmente, para as crianças e para os jovens, que vão ter também todo o conforto de ter um lar, porque a casa não é concreto armado, não é o vidro, não é o alumínio, a casa é isso, a casa é um lar. E queria dizer para vocês, acrescentando a lista do JAX, eu quero acrescentar mais um fator. Como o dinheiro que nós asseguramos, porque a conta não fechava, se a pessoa ganha até R$ 1.600 e o apartamento custa R$ 60 mil, não tem como a pessoa com R$ 1.600 pagar essa conta. Então, o governo federal vai e coloca o dinheiro para permitir que vocês possam pagar só com uma parte da sua renda, até R$ 5% do que você ganha. Ninguém pode ser cobrado além de R$ 5%. Ninguém. Essa é uma das regras que eu quero acrescentar ao que o governador falou. Mas tem uma segunda, que eu chamo a regra da dignidade. é que ninguém pode chegar para vocês e falar assim, olha, vocês ganharam a casa, então, me faça esse favor aqui, porque eu que ajudei. Pode falar isso, não. A casa é um direito de vocês que vocês obtêm na relação com a Caixa Econômica. É uma relação como qualquer outra pessoa tem de crédito. não tem intermediário entre vocês e esse recurso que, como disse bem o governador, é de todos os brasileiros. O dinheiro que financia essas casas é o dinheiro dos impostos. Se alguém perguntar, ah, aonde vai o dinheiro dos impostos? Vai para pagar a casa de vocês. Vai para pagar essa casa. Portanto, é o povo brasileiro que assegura isso. Portanto, esse é o dinheiro da dignidade e da cidadania. É um dinheiro de vocês. Vocês estão pagando de outra forma que não através das prestações, também essa casa. E queria acrescentar outra coisa. quando nós lançamos esse plano, lá atrás, foi em 2009, ele foi lançado no finalzinho ali de 2009. Nós falamos que a gente ia contratar um milhão de... Um milhão. Vamos fazer um milhão de moradias. Muita gente disse que a gente não ia conseguir fazer um milhão nem ver. mas, sobretudo, disseram que esse programa não era um programa para valer, que ele era um programa que nós não íamos fazer, que tínhamos lançado só para enganar e, portanto, que ele não ia dar certo. Pois bem, nós conseguimos até o final de 2010 no governo do presidente Lula contratar um milhão. Construímos uma parte desse um milhão no meu governo. Como a gente já tinha aprendido como é que podia fazer rápido as casas, nós decidimos primeiro que íamos fazer mais dois milhões no meu governo, quando eu fui eleita presidenta, que a partir de 2011 até 2014 nós íamos fazer dois milhões. Aí nós percebemos que conseguiríamos fazer dois milhões e quatrocentos. Agora nós vamos fazer dois milhões e setecentos e cinquenta mil moradias até o final do ano. Que vem, ano que vem. Por que eu estou contando isso? Para dizer para vocês o seguinte, nós agora temos de olhar duas coisas. Primeira coisa, nós estamos nos esforçando para cumprir essa meta dos dois milhões e setecentos e cinquenta e acho que agora nós cumprimos sem problema. Por isso, eu quero anunciar aqui em Vitória da Conquista. Nós já estamos pensando em deixar pronta uma nova fase. Porque não basta fazer dois milhões e setecentos e cinquenta casas no Brasil do programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos ter de repetir a dose. Tem de repetir a dose. Quem vier depois de mim tem de repetir a dose. Por isso, nós vamos avaliar uma nova quantidade de habitações e vamos colocar a viabilidade dessas habitações bem claro. Eu li no jornal outro dia esse programa Minha Casa Minha Vida tem de se esforçar muito para atender o déficit habitacional do Brasil. O que é o déficit habitacional do Brasil? O déficit habitacional do Brasil é a diferença entre a quantidade de casas que a gente precisa de construir e as casas que existem. Pois, muito bem, eu quero dizer para vocês que nós temos, o Brasil tem de ter o compromisso de construir essas casas. Porque os brasileiros precisam dessas casas para que nós possamos ser uma nação desenvolvida. Por isso, vocês estejam certeza. E isso é minha responsabilidade como Presidenta da República dizer para todos vocês, não só é possível enfrentar esse déficit habitacional como nós temos todas as condições para fazê-lo. A segunda questão que eu quero dizer para vocês é que hoje é o dia do professor e nós temos de cumprimentar os professores porque os professores são muito importantes, muito importantes para as nossas crianças e os nossos jovens. E eu quero dizer mais uma coisa, como esses professores que hoje têm seu dia, eu queria falar para vocês sobre uma coisa que está ligada à minha casa, à minha vida, em termos de melhoria de vida, que é a educação. O Brasil, para ter um caminho de crescimento sustentável, seja quando se trata da melhoria de vida das pessoas mais pobres, seja para ser uma economia desenvolvida, precisa da educação. E, obviamente, no dia do professor, nós temos de comemorar com eles dizendo o seguinte, agora nós passamos uma lei que determina que os royalties do petróleo, os recursos do petróleo do fundo social, metade deles e 75% dos royalties, nós vamos gastar em educação. Isso é um passaporte para o futuro. Por que que é um passaporte para o futuro? Porque nós sabemos que, assim como precisamos de casas, nós precisamos de ter educação de qualidade. Creche para as crianças, eu estou vendo ali muitas crianças. Por que creches para as crianças? Eu, antes, achava que a gente tinha de ter creche, vocês sabem? Porque as mulheres têm de trabalhar, então, têm de ter um lugar para colocar seus filhos. Mas não acreditem que é só isso, não, porque não é, não. A creche sabe quem ela beneficia mais? A criança. Está provado que a criança, na primeira infância, ela forma a sua capacidade de aprender. E quando ela forma essa capacidade, ela tem de ser acesso ao que há de melhor na educação. Hoje, uma criança de classe média tem estímulos, tem jogos, tem acesso a uma série de atividades, livros, enfim, ela tem acesso a uma quantidade imensa de informação. Uma criança das famílias mais pobres desse país tem de ter a mesma oportunidade, a mesma tem de ter a oportunidade igual, porque a gente pode ser diferente, cada um de nós nasceu de um jeito, ninguém é igual ao outro. porém, um governo tem de olhar se as oportunidades são iguais, as oportunidades têm de ser as mesmas. Um brasileirinho e uma brasileirinha não podem ser selecionados porque a família chama A ou B ou tem a renda tal. Todos têm de ter a mesma oportunidade. Para isso, tem um caminho e uma arma a educação. Educação em tempo integral para todas as nossas crianças. Acesso à educação técnica, acesso ao pós-graduação, à graduação, à universidade, enfim, o caminho que nós devemos trilhar para tornar esse país um país desenvolvido é a educação. E eu queria também falar para vocês sobre o Mais Médicos. Eu sei que todo mundo, aqui os prefeitos, inclusive, sabem que uma das maiores, dos maiores pleitos, das maiores reivindicações em todos os lugares, em todos os municípios, nos bairros, nas vilas, é uma questão melhor tratamento, melhor assistência, melhor atendimento de saúde. Por isso, o governo fez o programa Mais Médicos. Eu queria também aproveitar e dizer para vocês, nós temos meta nesse programa. A nossa meta é chegarmos a ter 12 mil médicos no Brasil, até, mais 12 mil médicos, até março, abril de 2014. primeiro são médicos brasileiros formados aqui no Brasil que nós selecionamos. Não tendo esses médicos, nós traremos médicos de outros países. Muita gente vai falar para mim, mas isso é um absurdo. Muita gente não, hoje é pouca gente, até porque as pesquisas apontam que 70% da população apoia os mais médicos. e eu queria contar para vocês uma coisa, uma coisa eu quero contar para vocês. Vejam bem, os países mais desenvolvidos do mundo, aqueles mais ricos, como os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Austrália, a participação dos médicos formados fora desses países. Nesses países varia entre 22% dos médicos até 35% dos médicos. Então, de cada 100 médicos que estão trabalhando, entre 22 e 35 são formados fora daqueles países. Sabe quantos são formados fora do Brasil? Um médico vírgula 78. Um médico. Por isso que não tem nenhum problema em fazer isto, quando não tem número de médicos suficientes, porque você leva tempo para formá-los, você traz médicos, quando você consegue formar, você diminui a quantidade de médicos estrangeiros que você traz. Então, é essa a ideia, é a mesma ideia do Minha Casa, Minha Vida. Nós temos de tratar aquilo que nós mais precisamos e aquilo que nós mais precisamos é aquilo que o povo mais precisa. O povo precisa de moradia, então, tem de ter moradia. o povo precisa de médico, então, tem de ter médico. Agora, nós todos temos de ter uma obsessão. O que é uma obsessão? Uma ideia fixa. Sem educação de qualidade, nós não damos um salto. Precisamos da educação de qualidade para dar um salto. Que salto? Salto para um país desenvolvido. E o que é um país desenvolvido? Um país desenvolvido não é um país em que o PIB cresce, em que você meça a qualidade de vida das pessoas pela quantidade de produtos. Um país desenvolvido, você mede a qualidade qualidade de vida pelo conforto que as pessoas têm, pelo acesso que elas têm à casa própria, pelo emprego que elas conseguem, pela qualidade da saúde que ela recebe, a qualidade da educação que ela recebe. Quando nós tivermos esses índices melhores, quando nós tivermos melhor educação, melhor saúde, melhor atendimento médico, nós seremos uma nação desenvolvida. É óbvio que a gente precisa que a economia cresça, é óbvio que a gente precisa que o PIB cresça, mas no Brasil nós temos a experiência passada em que o PIB crescia e a renda se concentrava na mão de uns poucos. Nós queremos que o PIB cresça, mas que a renda seja distribuída. por isso fizemos o Bolsa Família, por isso fazemos o Minha Casa Minha Vida, por isso vamos fazer o Mais Médicos e por isso vamos, sem sombra de dúvida, brigar, lutar, nos empenhar por ter a melhor educação possível para os nossos jovens e para as nossas crianças. Muito obrigada e vitória da conquista. O meu abraço. O pronunciamento da senhora presidenta está encerrada esta cerimônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. tchau. 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 Tchau.